Olá, crianças! Boa noite! Tudo bem com vocês? Vamos dar início ao nosso terceiro dia de aula. Hoje é quinta-feira e teremos aula de linguagem. Quem quiser separar seu material, livrinho, já vai deixando aí do seu ladinho, tá certo? Vamos cantar agora? Vamos lá? Boa noite, amiguinhos, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível, parecemos bons amigos. Boa noite, amiguinhos, como vai? Boa noite, professora, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível, parecemos bons amigos. Boa noite, professora, como vai? Boa noite, família, como vai? A sua alegria nos atrai. Faremos o possível, parecemos bons amigos. Boa noite, família, como vai? Muito bem! E aí? Vamos agora ouvir outra musiquinha. E quem quiser dançar, pode dançar também, hein? Tenho certeza que vocês vão gostar dessa música. Vamos lá? O saci desce do cipó, ele pula, pula de uma perna só, roda, roda sem cair, mexe a cabeça e começa a rir. Eita, que legal! Vamos cantar de novo? Vamos lá? O saci desce do cipó, ele pula, pula de uma perna só, roda, roda sem cair, Mexe a cabeça e começa a rir. Eita, que música legal! Muito bem! Vamos cantar outra musiquinha? A roda do ônibus, roda, 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 roda do ônibus. Pela cidade, a porta do ônibus, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, a porta do ônibus. Pela cidade, os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem pela cidade. A buzina faz bi-bi-bi, 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 bi-bi-bi. A buzina faz bi-bi-bi-bi, pela cidade. O neném faz ué-uém-uém, ué-uém-uém, ué-uém-uém. O neném faz pela cidade. a mamãe faz a mamãe faz pela cidade pela cidade vamos cantar outra música a janelinha fecha quando está chovendo a janelinha abre se o sol está aparecendo fechou, abriu fechou, abriu, fechou Abriu, fechou Abriu, fechou, abriu Estou fazendo esse movimento aí comigo? Muito bem, participem das musiquinhas Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz De pica-pau, pau, pau Borboletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu irmão Poti, poti, perna de pau Olho e nariz de pica-pau, pau, pau Muito bem, crianças! Vamos dar início agora ao nosso estudo da consola de N E hoje nós iremos iniciar com a nossa leitura Vamos para o quadro? Vamos observar aqui, ó A escrita da consola de N Essa escrita aqui, ela está maiúscula ou minúscula? Minúscula, muito bem! Consola de N, minúscula E aqui ela está o quê? Minúscula ou maiúscula? Maiúscula ou maiúscula? Maiúscula ou maiúscula? Fez a curva, desceu na mesma linha A outra curva E aqui está a escrita da consola de N, minúscula Vamos para a maiúscula? Vamos observar a movimentação e ela inicia de cima Puxamos o tracinho, ó Descemos a linha maior Depois sobe na mesma linha Faz a curvinha E aqui está Então, agora nós já revisamos a escrita da consola de N, minúscula E N, minúscula Lembrando a movimentação correta da escrita, tá? Agora vamos fazer, não é? A pronúncia do padrão silábico Quem lembra? Eu vou dar o tempinho para vocês fazerem a leitura, tá? Vamos lá Esses são os padrões silábicos da consola de N E percebam que quando a gente fala e pronuncia O som sai bastante diferente das outras consonantes estudadas Lembraram? Então, na hora da nossa leitura vocês vão perceber a diferença do som, tá bom? Vamos lá para a leitura Aqui eu tenho a sílaba N Nossa leitura hoje será da sílaba inicial da palavra, tá bom? Vamos lá N Aqui eu tenho a imagem da figura Só que antes da tia falar a imagem Nós vamos ler a palavra Vamos lá Como nós já estudamos a consola de B Não foi? O padrão silábico Bó Então, a gente consegue fazer essa leitura completa Vamos N com A B com O B com O Bó 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 Nabo Olha o nabo aqui Nabo A palavra nabo inicia com a consonante Aliás, com a sílaba Na Consolante N N com A Ná Nabo Vamos para a próxima imagem Aqui nós temos a sílaba Né 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 Vamos ler a palavrinha que está aqui embaixo Vamos lá N com E Né N com E Né Né Neném Neném Olha o Neném aqui Ok? Então, a palavra Neném inicia-se com a sílaba Né Vamos agora Para esta outra imagem Esta sílaba aqui é a sílaba Ni Vou destacar aqui Essa palavrinha Porque ela tem a sílaba Ni Inicial Ni Nho Ninho Olha o Ninho 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 tem a sílaba Ni No início da palavra Aqui nós temos a sílaba Nó Nó A tia também vai ler essa palavra Porque tem consonantes que vocês ainda não estudaram Então Vamos ler a primeira sílaba Nó Vé Nó Novelo Olha o novelo aqui A imagem do novelo Novelo inicia-se com a sílaba nó A próxima imagem Vamos ler a sílaba, nu, nu, olha aqui embaixo, ela está destacada, que sílaba é essa? Nu, nuvem, nuvem, olha a imagem da nuvem. Perceberam que todas as palavras têm a consonte n inicial? N de nabo, de neném, N de ninho, N de novelo, N de nuvem, ok crianças? Muito bem, e tem muitas outras palavras, como a Matias sempre fala aqui, que a gente consegue encontrar a consonte n no início, no meio e no final da palavra. Então é bom, sempre quando vocês olharem, né, observarem uma letrinha ou uma palavrinha, vocês já vão identificando aquelas que vocês já conheceram, tá certo? Então agora nós iremos iniciar a nossa atividade no nosso livro. Prontinho, nossa atividade está montada. Vamos abrir o livro na página 88. Abram aí, até vai dar o tempinho de vocês abrirem o livro. Muito bem, agora nós iremos observar a imagem. Que imagem que nós temos aqui no quadro? O navio, muito bem, o navio. E ao lado nós temos a palavra navio. Se eu perguntar a vocês, navio, inicia-se com qual sílaba? A palavra navio? Com a sílaba na, muito bem, crianças. Eu vou destacar aqui para vocês, tá? Olha ela aqui. A sílaba na, navio. Muito bem. Agora vamos para a nossa atividade. Deixa a tia ler aqui. Cubra a letra N abaixo. Então vocês irão observar que temos a caixa, não é? Onde nós iremos escrever a consomante N dentro do padrão, não é? Da linha, para a gente o quê? Escrever corretamente e sempre tendo a coordenação no uso da linha. Para a gente nem escrever subindo e nem descendo, certo? Então nós teremos sempre que observar bem. Vamos lá. Iniciamos com a consomante N minúscula. E ao lado temos o quê? Os pontilhados, onde nós iremos cobrir. Vamos lá? Vamos relembrar de onde inicia. Ó. Botou o seu lápis aqui no início da consomante N, ó. Subiu, fez a montanhinha, ó. Desceu, sobe novamente na mesma linha. Faz aqui, ó, esse movimento. Dá a curva novamente. Vamos de novo. Puxou aqui o traço, fez a curva, desceu. Sobe de novo, ó. Faz a outra curva. Desceu novamente. Vamos lá. Puxou o traço, fez a curva, desceu. Sobe na mesma linha. Faz a curva novamente. Puxou a outra linha. E assim você vai fazendo a escrita da consomante N. Lembrando de sempre quando você for passar o lápis, passe por cima do pontilhado, tá? Se errar, apaga e volta novamente do início. Pra você aprender a fazer a escrita corretamente da consomante N. Terminando de escrever a consomante N minúscula, nós iremos parar a maiúscula. Vamos lá? Vamos iniciar de cima, ó. Fez a curva. Aí aqui você vai descer. Depois sobe novamente e faz a outra curva. Esse movimento. Vamos novamente. Subiu. Ó, fez a curva, desceu. Bom, e aqui você já está treinando, né? A escrita da consomante N maiúscula. Veja como é fácil. Sobe, ó. Fez a outra curva, desceu. Novamente. Vamos lá? Quem aí de casa está conseguindo fazer? Muito bem. Não é pra ficar triste, tá? Quem tá? Ai, tia, tá difícil. Não, não tá difícil. Você consegue. Você consegue. Você é muito estudioso. Vamos lá. Terminando de copiar aqui, ó, de cobrir os pompilhados, nós vamos para a outra parte da nossa tarefinha. Agora é sua vez. Continue escrevendo as sílabas abaixo. Então, agora chegou o momento da gente praticar. Vamos lá. Vamos fazer a leitura. Fazendo a leitura do padrão sinábico, abaixo nós iremos observar a forma como está em cima, né? A escrita. E nós iremos escrever aqui, ó, embaixo. Lembrando a vocês que a caixa de texto de vocês, ela está pintada de azul, que é onde vocês irão escrever. Lembrando sempre, né? Pra nem ficar subido e nem ficar pra baixo na leitrinha. Sempre ficar assim, ó, retinha como a régua. Vamos lá? Vamos iniciar com a sílaba NAR. Então, a gente vai observar como ela está escrita acima. E vamos copiar aqui abaixo, ó. Puxei o tracinho. Fiz a curva. Na mesma linha, ó, a outra curva. Puxei o outro tracinho. E eu completei com a vogal A. Formei a sílaba NAR. Vamos para a próxima? Qual é a sílaba? NAR. Ó. Fez aqui a curva. Desceu na mesma linha. Faz a curva novamente. E depois copia a sílaba NAR. Ó. Sílaba NAR. Vamos para a próxima. Puxou aqui o tracinho, ó. Fez a curva. Desceu. Novamente, ó. A curva novamente. Faz a vogal I. Formou a sílaba NI. NI. Vamos para a outra sílaba? Sempre observando a que está aí em cima. Está escrita. Porque vai servir de orientação para vocês. Não esqueçam. E também, se errar... Tem problema se apagar? Não, né? A gente já sabe. Errou. Pega a borrachinha, ó. Passa lá. Faz de novo. Ok? Para a gente fazer bem caprichado. Novamente, ó. Puxou o tracinho. Fez o quê? A curva. Desceu. Sobe na mesma linha, ó. A outra curva. Escreve a vogal U. E formou a sílaba NU. Vamos fazer a leitura desse padrão silábico? Vamos? NA, NE, NI, NO, NU. Agora, vocês irão perceber que a escrita, ela ficou dentro da linha azul da caixa de texto. Certo? Porque é a maneira certa da gente escrever. Observem aqui, ó. Não está igual. Muito bem. Então, é essa a orientação que vocês terão que ter na hora de escrever, tá bom? Vejam só. A consonante N minúscula ficou toda dentro da caixinha azul. Agora, vamos observar a escrita da consonante N maiúscula? Vamos? Como a gente já leu, não é? O padrão silábico, a gente já sabe que o som é o mesmo. Então, agora nós iremos observar a escrita para a gente poder fazer igual embaixo. Então, vocês irão observar, ó. Na caixa de texto, a linha que está azul. E vamos observar a forma que nós iremos escrever. A consonante N maiúscula, como ela é maior, ela vai iniciar, ó, de cima da parte alta. Vamos observar? Então, a gente vai observar a escrita dessa para poder fazer essa, ó. Então, ela vai iniciar daqui de cima, da parte alta. Vamos lá? Puxei o tracinho, ó. Fiz a curva. Desci a linha. Quando chegar na parte azul, a linha vai parar, tá certo? E você vai voltar na mesma linha, faz a outra pulvinha. E a vogal, a gente vai observar que ela está dentro da linha azul. Então, vamos lá. Ela vai ficar dentro da linha azul. Então, assim a gente vai fazer a escrita correta do padrão silábico. Certo, gente? Observando sempre a escrita na caixa de texto, tá? Para ela nem ficar fora e nem ficar, né, meia torta dentro, tá bom? Vamos lá. Agora, vamos fazer a consola na sílaba N. Já terminamos a N, vamos para a sílaba N. Ó, novamente, você observa. Ó, puxei o tracinho. Desci. Na mesma linha. Fiz a outra curva. Sílaba e a vogal E fica dentro, ó, da caixinha azul. Vamos lá. Sílaba N. Novamente. Vamos para a sílaba N. Observem aí, ó. Puxou o tracinho. Desceu. Chegou no quadrinho, na parte azul aí da caixa de texto. Você vai, ó, voltar. Voltou, fez a outra curva e escreve a sílaba N. Vamos para a próxima. Ficando sempre, ó, seguindo sempre a orientação da caixa de texto que está em cima, para a gente poder ter a orientação correta na escrita das sílabas. E agora, a sílaba N. Ok? Perceberam que a tia fez bem devagar? Eu não fiz com pressa, não. Fiz devagar para poder ter uma orientação. E a tia, ó, sempre foi observando a caixa de texto de cima para fazer igual. Aqui a gente treinou, né? Então, vocês façam da mesma forma, tá? Com cuidado, com atenção, na prática da escrita de vocês. Tá bom? Vamos lá. Na, ne, mi, no, nu. Olha o pagão sinálico maiúsculo. Legal. Agora, nós iremos para a próxima atividade, tá? A tia vai montar aqui no par. Prontinho. Nossa atividade está montada. Vamos ler, não é? Ver o que é que está pedindo. Circule as figuras que tem o nome iniciado com a letra N. Qual é a letra N? Vamos lá? Vou escrever aqui em cima, para a gente procurar. Ela está assim, ó. Nós iremos procurar a letra N nas palavras, porque ela está escrita assim, tá? Da forma abaixando. Vamos lá. Aqui nós temos o neném. Vamos observar abaixo a palavra neném. Neném tem a consomante N inicial na palavra? Sim. Então, nós iremos circular o neném. Vamos para a próxima imagem. Copo. Olha o copo. A palavra copo tem consomante N inicial? Não. Não tem. Então, a gente não vai circular, né? Muito bem. Aqui nós temos a imagem do nabo. Nabó. Vamos observar a palavra nabo. Nabo inicia com a consomante N? Muito bem, crianças. Sim. Iremos circular o nabo. Ao lado nós temos, ó, a nuvem. Nuvem. Vamos observar a palavra nuvem. Vejam aí de casa, um de vocês. Tem consomante N inicial no início da palavra? Sim, olha ela aqui, ó. Vamos circular a nuvem também, porque tem consomante N no início, ó, no começo da palavra. Vamos para a próxima imagem. O dado. Observem aí a palavra dado. Tem consomante N inicial? Muito bem, não tem. Então, nós não iremos circular. Aqui nós temos a imagem de que mesmo? Vamos ler a palavra? Cola. Cola. Na palavra cola, tem consomante N inicial? Não também, ó. Não tem, ó. A consomante é diferente, consomante C. Aqui nós temos a imagem de que? Nariz. Nariz. Abaixo temos a palavra nariz. Observem a palavra nariz e vejam se ela inicia com a consomante N. Se a consomante N está no começo da palavra. Sim, olha ela aqui, ó. Vamos circular? Circulem aí o nariz. Bem lindo. Aqui nós temos a imagem da mala. Mala. Vamos observar aqui a palavra mala. A palavra mala tem consomante N inicial? N, ó. N tem? Não, não tem. Essa consomante aqui é a consomante M. Muito bem, crianças. Então, nós não iremos circular a mala. Então, vamos lá. Quais foram as figuras que circulamos? N de neném, N de nabo, N de nuvem, N de napris. Muito bem. E assim a gente finaliza o quê? O estudo da consomante N. Porém, lembrando que tem a cartilha para vocês praticarem aí de casa, tá certo? O estudo de vocês. Então, pratiquem, continuem fazendo a leitura dos padrões silábicos. E sempre voltando do início da cartilha até a consomante estudada, tá certo? Praticando sempre a leitura. Tchau, crianças. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.